Yahoo! Família! Salve, salve! Meu nome é Sarita Mucani e esse aqui é o canal da Mucani Shop. E hoje eu venho trazer para vocês umas boas-vindas maravilhosas diretamente deste novo ambiente e este novo lugar que é a Escola Viva de Plantas Medicinais, que fica no Sítio Mucayá, em Cunha, no interior de São Paulo. Depois de mais de 10 anos trabalhando à frente da Mucani Shop, ali fazendo de tudo um pouco e trazendo esse conteúdo maravilhoso que a gente tem aqui no nosso canal do YouTube, eu venho agradecer cada um de vocês por terem colaborado para essa grande transformação que eu quero apresentar hoje. Essa grande transformação que o ano de 2024 está trazendo para você, para mim, para todos nós, tem a ver com a expansão do trabalho da Mucani Shop. Depois de mais de 10 anos trabalhando, fazendo essa conexão entre fornecedores e você, a gente trouxe aqui nesse canal do YouTube um monte de conteúdo sobre plantas, seus usos mágicos, espirituais, esotéricos. É só vocês maratonarem aqui. Tem bastante conteúdo organizado nas playlists. E hoje eu quero convidar vocês a conhecer um pouquinho mais desse novo projeto, que é a Escola Viva de Plantas Medicinais. Então, a nossa proposta agora é trabalhar com a regeneração planetária, trazendo uma série de atividades que envolvam o uso das plantas. Então, as plantas que tanto nós fizemos esse intercâmbio cultural, através da Mucani Shop, agora a gente tem a oportunidade de poder estar cultivando elas numa terra muito fértil. E eu quero convidar você para vir conhecer um pouco mais desse novo projeto. Esse projeto, ele começou em 2020. 2020, um ano assim que foi fundamental, eu acredito, para a transformação de todos nós, e que trouxe essa vontade que nasceu do meu coração e praticar um pouco mais em conexão com a Mãe Terra, com a Pachamama e trazer todo esse conteúdo na prática. Eu convido você para vir conhecer a Escola Viva de Plantas Medicinais. E convido também você a compartilhar com seus amigos, com seus familiares e com todos que vocês desejarem este vídeo. Porque esse vídeo, eu vou fazer um tour com vocês em toda a Escola Viva de Plantas Medicinais. Vem comigo! Então, vamos começar aqui, primeiramente, mostrando para vocês o nosso viveiro. Nosso viveiro mágico de plantas medicinais. E é daqui que está saindo algumas produções das plantas que estão sendo plantadas aqui no sítio mesmo. Então, a gente tem agora, nesse momento, algumas espécies aqui em andamento. Então, tem bastante plantas medicinais, árvores. Tem muitas plantas que, inclusive, saíram agora esses dias. E tem umas que estão crescendo por aqui mesmo. Olha só essa Bertalha. Gente, vocês conhecem essa Bertalha? Olha, esse Bertalha, olha, que linda. Então, é isso. Aqui é o viveiro, que é onde a gente está produzindo algumas plantas para o cultivo aqui dentro mesmo do sítio. Agora, eu quero mostrar uma outra área para vocês, que é a área das plantas poderosas. As plantas de poder, as plantas mágicas. Agora que está tudo iniciando. Então, eu tenho aqui algumas espécies. Essa aqui, uma planta muito poderosa. Então, esse entorno aqui, ele é um cultivo de plantas de poder. Com o tempo, eu vou mostrar cada uma para vocês, o que significa, como que é. Mas, como está tudo em andamento, então, hoje eu só vou aqui estar mostrando um pouco para vocês. Então, essa área aqui é o nosso jardim mágico de plantas sagradas. Passando aqui em seguida para mostrar para vocês, uma área que é a área do cultivo das plantas comestíveis. Então, está tudo assim desordenado, mas está tudo certo, tá, gente? Teve uma invasão de cosmos. Então, lá atrás eu tenho as mandiocas, os milho, cana, batata doce. Aí dentro tem o inhame. Enfim, aqui está tendo uma reformulação, porque está tudo constante em transição. Então, como o próprio nome diz, é uma escola viva de plantas medicinais e a alimentação, ela faz parte dessa prevenção, ela faz parte desse estudo. Então, eu dediquei uma área aqui razoável no cultivo de plantas que são a base da nossa alimentação. Em seguida, a gente vem aqui para essa outra área, que é uma área de plantas frutíferas. Porque eu acredito muito nessa alimentação das frutas, tanto para nós como para os animais. Muitas plantas que estão crescendo. Olha só essa aqui, como ela é pequenininha, em relação a outras que se deram melhor. A gente fez um paredão aqui, olha só que bacana, de margaridão, que é uma planta lá do México. Mas, eu tenho aqui algumas espécies de frutíferas, inclusive algumas que já estão começando a produzir. A gente tinha algumas aromáticas, está vendo? Lavando. Eu tenho aí umas linhas de cúrcumas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho mais, são frutíferas. Então, o nosso pomar, que está focado aqui nessa parte do terreno. Agora, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre as nossas estruturas. Então, o que a gente tem aqui? Nossos banheiros coletivos. A gente tem uma casa principal, a casa mãe, casa central. E a gente tem o templo, que é esse lugar maravilhoso aqui, para receber as atividades, as vivências, os cursos. E onde eu quero mostrar aqui para vocês um pouquinho desse espaço, que foi construído com muito amor, com muito carinho. Então, é um salão aí que tem uma estrutura. para receber atividades, cursos, vivências, experiências. E que também faz parte da Escola Viva de Plantas Medicinais. E a gente tem aqui, olha, esse visual maravilhoso. Vocês podem ver aqui, olha, sentir essa vibração, essa energia. Um lugar muito abençoado. Olha aqui, que delícia, gente. Espero que vocês venham me visitar, hein? Estão todos convidados. Essa aqui é a Escola Viva de Plantas Medicinais, Sítimo Caiá. Agora eu quero mostrar para vocês uma outra parte também, que é muito interessante, que são o cultivo das plantas medicinais, aromáticas, as plantas caseiras do nosso dia a dia. Vem comigo. Então, começando um pouquinho do nosso tour por aqui, onde começou todo esse processo. Então, aqui a gente tem um dos canteiros, com as nossas principais plantas medicinais da nossa culinária e da nossa saúde. Então, está um pouco assim, né, gente? Porque tudo vai caminhando, crescendo, em abundância e prosperidade. Então, tem bastante plantas medicinais aí, olha, em volta em todos esses canteiros que vocês estão vendo. E a ideia é formar aqui um caminho de canteiros, e com todas essas plantas que estão, ó. Está o seu Flávio ali que me ajuda, né, seu Flávio? Aí, ó. Seu Flávio me ajuda todos os dias aqui, quase, praticamente. Enfim, nós estamos fazendo um caminho que vai chegar até o templo de plantas medicinais. E agora eu quero mostrar aqui para vocês, faz as nossas práticas. e é onde a gente tem desenhado aqui o modelo de uma ENIP, e que a gente tem algumas datas, tem o calendário, e a gente está fazendo as ENIPs aí a cada dois meses. Então, a gente tem essa área cerimonial, cada vez a gente está melhorando mais. E agora a gente vai descer para a gente conhecer a região das nascentes que a gente tem aqui. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Chegamos aqui nessa área, que é a área mais úmida da Escola Viva. e a gente tem um pequeno riacho e duas nascentes. Olha só que bonito. Aqui é onde vocês estão vendo essa taielva gigante, é onde a gente tem uma das nascentes. E aí, aqui a gente tem um caminho que está sendo reconstruído, porque no passado isso tudo aqui estava pisoteado pelo gado. E aí agora está sendo tudo reclorestado, recuidado. Então, ali é onde a gente tem a Nascente, nessa área aí que vocês estão vendo. Então, não é fácil, desafios tem muitos, mas está valendo a pena. Então, a gente tem essa pequena, esse pequeno riacho aqui, com esse poço maravilhoso. Então, essa água é uma água limpa também e ela que alimenta a roda d'água que fica lá ao fundo. Então, eu tenho a água da Nascente, que vem aqui, passa pela roda d'água e alimenta e abastece lá em cima a casa. Um desafio em cima do outro, mas aqui é uma área muito agradável, sombreada, fresca, com água. Então, é uma das áreas que eu mais gosto aqui da escola. E, enfim, é isso. Venham conhecer, por favor. Compartilhem esse vídeo com seus amigos. Dá uma curtida aí também, gente. Olha o poder desses bambus. Agora que você viu um pouco da Escola Viva de Plantas Medicinais, fala sério, não dá vontade de vir aqui conhecer a gente pessoalmente, tocar a terra, sentir essa conexão com as montanhas, reverenciar as nascentes, conhecer de verdade as plantas medicinais. Nossa proposta aqui, esse ano, a partir de agora, nesse canal, é a gente poder compartilhar também um pouco desse conhecimento do cultivo das plantas medicinais e todo o seu processamento até a gente poder chegar nesse lugar que foi onde a gente começou esse canal. Esse canal, ele começou da minha vontade, também, de expandir todo esse conhecimento, conhecimento praticado há milhares de anos por vários povos em diferentes lugares, conhecimento que está vinculado a essas práticas ancestrais, a esse resgate do uso medicinal das plantas. Então, agora eu quero trazer para vocês um pouco mais de conteúdo aqui nesse canal. Então, eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês fiquem aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixe seu like e traga mais amigos, irmãos e queridos, irmãs para vir conhecer a nossa Escola Viva de Plantas Medicinais. Arrô! Gratidão!